O que é bom com o Brasil fica melhor. 58 anos da cidade de Butchá, especial Cidades do Sul. Eu estou aqui com o Célio, que é aqui do Caldeirão do Alemão, na cidade de Butchá. E ele vai falar com a gente um pouquinho a respeito do Caldeirão. Já há quanto tempo aqui, Célio? Uns 5 anos. Como é que surgiu essa ideia aí de colocar esse ambiente aqui tão agradável para o pessoal vir? Como eu sempre viajava, a minha ideia era sempre botar um restaurante, um baralho. E graças a Deus deu tudo certo. Com o apoio dos meus amigos, deu tudo certo. O que o pessoal encontra quando chega aqui no Caldeirão? Ah, bom atendimento, ambiente familiar, tudo tranquilo. E a variedade dos pratos que tu oferece aqui? Eu vi muita coisa boa passeando pelas mesas aqui. Ah, temos taba de peixe, taba mista, alaminota, porção de peixe, xis, dourada. A gente monta qualquer coisa que o cliente pede. Qual é a fórmula para manter esse ambiente aqui tão agradável, tão acolhedor com tanta gente? Ah, muita amizade e ajuda dos amigos. A gente está indo devagarzinho. E a música ao vivo? Ah, o meu amigo Miruca, né? Que me dá muito apoio. Ele anima à noite e o pessoal gosta do ambiente onde é que o Miruca está cantando. Feliz por estar aqui em Budiá? Estou, graças a Deus. Já estou aqui 28 anos. Estamos aqui no Caldeirão do Alemão. Enquanto o Miruca está tocando uma música bem bacana, eu quero saudar aqui. E aí, Miruca? Está bem? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem. Estamos aí, né? Fazendo esse meio de campo ali, animando. Miruca, eu quero que tu homenageie o Célio e todo o pessoal que está aqui e o programa Cidades do Sul da Com Brasil, tá bom? Deixa comigo. Então vamos fazer uma música bem conhecida de todo mundo. Vamos fazer Querência Amada, então, em homenagem ao Caldeirão do Alemão. Tá ok? Miruca, aqui nos Cidades do Sul. Quem quiser saber quem eu sou, olha para o céu azul. Ele está junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. Quem quiser saber quem eu sou, olha para o céu azul. E aí, Miruca, eu quero que tu homenageie o Célio e o Célio e o Célio e o Célio e o Célio.